A coletiva foi realizada pela empresa responsável por aquele barco que saiu de Itajaí e virou com os oito tripulantes. A nossa equipe esteve lá para trazer os detalhes aqui do BG. Vamos ver. A coletiva foi realizada no auditório de um hotel em Itajaí. Quatro advogados da empresa responsável pelo barco, um médico contratado para dar assistência às vítimas, três dos cinco sobreviventes resgatados no sábado e o dono da embarcação estavam presentes. Durante a conversa, esclarecimentos importantes sobre o caso do barco que virou a cerca de 40 quilômetros da costa de Garopaba. Sobre a afirmação dos familiares em relação ao barco ter apresentado problemas antes de sair para alto mar, Wagner Camilo, advogado da empresa, não deu uma resposta precisa. Um barco só sai do seu porto, do seu cais, a partir de um despachante. Então tem uma... a ANTAC, a Secretaria da Pesca, ela emite semanalmente uma série de normas que fazem com que o barco só possa pegar mar aberto com uma série de disposições. Não chegou ao escritório do Maurício, ele pode até aqui ratificar isso, essa preocupação da tripulação ou dos familiares em zarpar ou não. Até porque não existe uma relação de trabalho, de escravidão, para que eles saiam para pescar. O pescador é sempre livre para poder embarcar ou não. A possível escassez no número de coletes salva-vidas também foi discutida. Conforme a defesa, o barco tinha 11 unidades disponíveis para os 8 tripulantes. A marinha prevê o quê? A marinha prevê um salva-vidas para cada tripulante. Então, o SAF de SAFE tinha basicamente de 30% a 40% de salva-vidas a mais. E teve também atualização do estado de saúde de David Luiz Monteiro Ferreira, o último sobrevivente resgatado. O médico especialista que atendeu a vítima afirmou que o quadro de desidratação e hipotermia já passou e que o paciente evolui de maneira positiva. Ele chegou no hospital governador Celso Ramos, desidratado e hipotermico. Chegando no hospital Marieta, foram feitos os exames, já chegou em bom estado, embora que ele chegou um pouquinho choroso, que já era esperado, né, pelo trauma que passou, está um pouquinho choroso. Mas em termos de saúde, ele está muito bem, está se desfrutando perfeitamente, sem nenhuma alteração laboratorial, sem nenhuma alteração física. É só mesmo agora o cuidado psicológico do paciente. Segundo a defesa da empresa responsável pela embarcação, o inquérito administrativo da Capitania dos Portos de Santa Catarina vai seguir agora em sigilo de justiça. Perguntas como por que o barco teria avançado em alto mar, mesmo com a recente passagem de um ciclone extratropical na costa catarinense, não foram respondidas. Por enquanto, isso ainda é sigilo de processo, nós não temos essa autorização. Inclusive, convidamos aqui o subtenente Guilherme para que ele pudesse participar ou mandar algum representante, porém, pelo processo ser confidencial, eles também não puderam se fazer presente. A Marinha do Brasil notificou o dono da embarcação acerca da responsabilidade para a remoção do barco, que enquanto não acontecer, apresenta riscos à navegação local. O proprietário disse que já fez a compra de boias que devem sinalizar o perímetro e que está em contato com uma empresa para fazer o reboque. Ontem a Marinha entrou em contato comigo, pediu para mim comprar duas boias. Eu comprei quatro e uma boia IS para eles sinalizar a embarcação. E aí eu tenho um prazo para resgatar a embarcação. Eu já entrei em contato com uma empresa que faz muito esse serviço, até vocês devem conhecer, é o Marizia. E ele próprio já entrou em contato com a Marinha e já estamos alinhando isso. A gente está dando todo o apoio, todo o apoio que é cabível. Nós não vamos deixar ninguém desamparável. Dois tripulantes ainda permanecem desaparecidos. As buscas continuam sendo realizadas pela Marinha do Brasil. Enquanto esclarecimentos são feitos, sobreviventes se recuperam do trauma de quase perderem a vida. Eu me sinto vitorioso, né? Que Deus me dê uma oportunidade de vida. Me dê uma oportunidade de vir para me dar de novo trabalhar, para sustentar meus filhos, sustentar minha família. E glorificar muito a Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós que Ele resgatou, né? Que Ele não resgatou nós em vão, não.